Boa tarde, Dr. Paulo Branco, tudo bem? Eu queria trazer para vocês mais uma dúvida das doenças proactológicas que foram mandadas no meu WhatsApp. E há uma, tem sido um dado muito ocorrido com alguma frequência, os pacientes com fístula perianal tratados com cola de fibrina. Eu não uso cola de fibrina, nem uso ceton, já falei aqui algumas vezes. Eu acho que a fístula perianal é uma doença para ser retirada. Os dois orifícios se intragerem. Acontece muitas vezes que a indicação dessas colas, indicação de próteses e ceton, é porque a fístula passa através do músculo, ela é transesfícteriana. Essas fístulas transesfícterianas, elas devem ser retiradas sem que ocorra lesão no esfícter. Isso, se você associa a experiência do cirurgião com técnica cirúrgica adequada e recursos técnicos do cirurgião, eu acredito que não há motivo para preocupação. Eu não tive nenhum caso de incontinência anal, que é a consequência de lesar o músculo do esfícter anal, mas também não quer dizer que eu não vá ter nenhum caso, porque sou cirurgião que atua, mas temos cuidado, os recursos técnicos de evitar a lesão do esfícter. Esse é o cirurgião, o lesar do esfícter anal, ele tem um recurso de técnica cirúrgica, ele pode perfeitamente consertar a lesão do esfícter. Durante a cirurgia, ele reconhece, o mais importante é que ele lesou, e, na hora, com o recurso de técnica, ele consegue fazer um flap, consegue fazer uma sutura do músculo sobre o músculo e corrigir o problema. Isso aqui é o colo de fibrino, indicado muito pela fístula transesfícteriana, que eu não acho, prefiro a técnica de retirada da fístula com laser, sobre anestesia local e sedação leve. Essa técnica, ela dá 30% a 50% de bom resultado, na experiência de quem faz, e se não der bom resultado, a principal explicação é que você tem a oportunidade de fazer a técnica cirúrgica, a retirada da cirurgia que eu faço com laser. Entendeu? Eu prefiro usar uma cirurgia sabidamente, consagrada pelo tempo, dá bom resultado. Então, eu prefiro retirar a fístula com laser, eu tenho um instrumento que eu identifico a fístula, classifico a fístula, se curta, se longa, se antes do músculo, através ou depois do músculo, passo o dia metálico, retiro a fístula e deixo sempre a ferida aberta, a pele e a gordura aberta, para que haja drelagem, é uma região perigosa para fechar a pele, que pode formar abscesso, pelas férias que entram na ferida, se hoje formam abscesso. Então, eu prefiro fechar, deixar a pele aberta, e aí passar uma pomadinha, não engole os cicatrizantes nessa pele. Tá bom? Então, esse foi o paciente que mandou essa dúvida sobre o tratamento que ele já realizou com a cola de fibrina, que não cicatrizou, está dando sintoma, o paciente está tendo dor, e veio a minha clínica, eu examinei, pedi os exames adequados, e vou retirar com a doença. Tá bom? Um abraço, eu estou comprando, espero que vocês tenham aproveitado.